Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um unboxing dessa panela elétrica de arroz da Filco, tá ok? E vou passar algumas dicas também, pra você que tá pensando em comprar uma, pra que você considere essas situações, tá ok? E se de fato você tá de olho numa exatamente como essa e fica uma referência melhor ainda. Mas de uma maneira geral, independente da marca, elas vão ter mais ou menos a mesma funcionalidade, mas algumas dicas que eu vou passar aqui, pode ser que te faça mudar de ideia na escolha do modelo dentro da mesma marca, tá? Já tem um bom tempo que eu utilizo esse tipo de panela, tá? Já tive de outras marcas, na média elas vão durar ali 3, 4 anos no máximo. A minha última ali é da Britânia, tá? Só que ela já tá apresentando sinais ali de que vai deixar na mão. Então eu já aproveitei e comprei essa daqui, tá? Aí pesquisando alguns modelos, eu achei essa daqui, ela tem um diferencial que eu vou mostrar aqui com relação às outras, mas é apenas um detalhe, tipo assim, por conta que é uma diferencinha pequena do valor que não tem isso, e essa daqui, dentro daquela questão de ser uma mais bonitinha e tudo mais, eu acabei pegando ela, tá? E também já fica uma referência, pra vocês terem uma ideia, esse mesmo modelo aqui, a mesma característica e tal, só o fato da cor dela ser, no caso dessa daqui ser vermelha, ela é 40 reais mais barata do que a preta, tá? A preta com inox, por assim dizer. Mas eu acho que, tipo assim, na verdade as duas elas valem o preço dessa aqui a mais barata. Só que tem gente que, tipo assim, ah não, as minhas coisas é tudo preta com inox e tal, eu não vou querer uma vermelha. Então, enfim, isso foi importante, eles acabam vendendo mais caro, porque a questão das características são as mesmas, só muda a questão da cor. A preta, ela é mais cara, tá? Aí, óbvio, na hora de fazer a escolha da panela, sempre considere, preste atenção na hora de fazer a escolha da voltagem adequada, 110, 120 e tal, tá? Então eu vou abrir essa daqui, e aí eu já mostro a característica, que é diferencial desse modelo aqui. Eu achei bem legal. A minha eu comprei, nas casas do Bahia, tá? Eu comprei porque, tipo, daí lá tinha a opção de comprar pelo site, retirar na loja no dia seguinte, tá? Tirar aqui da caixa. Ela em si é bem bonita, tá? Bem, bem, bem bonito também. Acho que vocês já viram o diferencial dela, né? Olha aqui. Essa parte de cima dela é transparente, tá? É transparente. Na questão da funcionalidade, não muda nada com relação às outras, tá? Inclusive, vai ter outras que é um pouquinho mais barato e tal. Mas no aspecto da praticidade da panela, cara, a panela elétrica de arroz é uma mão na roda, por assim dizer, tá? Tem um negócio de, ah, tô com arroz no fogo, tem que ficar aqui de óleo que não vai queimar e tal. Panela elétrica, colocou arroz, colocou ali os temperos que você tem que colocar, puxou a alavanca ali, pode esquecer. Ela vai preparar, aí ela desliga, desliga, ela desliga, vamos dizer assim, parcialmente, porque ela fica no modo de aquecimento. Esse modo de aquecimento, não tem problema ela ficar ali por um tempo. Mas se você estiver por perto, na hora que você ouviu o clique de tipo, a panela desligou, já preparou o arroz, vai lá e tira da tomada. Porque eu digo assim, se você deixar ela no modo de aquecimento por um longo período, ela vai deixar o arroz bem seco, tá? Então, enfim. Mas quanto a utilização nesse aspecto, cara, não tem preocupação, tá? Você coloca o seu arroz aqui e vai fazer o que tem que fazer, ela vai preparar, ela vai desligar, vai deixar em modo de aquecimento, não tem risco de queimar, tá? Só não deixe por um tempo muito prolongado. Estou falando de uma hora, duas horas depois que ela desligou na tomada, porque ela fica no modo de baixo aquecimento. Uma característica que vocês têm que levar em consideração é que, tipo assim, a maioria das marcas, elas sempre vão ter assim, ó. Essa daqui é a de 10 xícaras, tá? De 10 xícaras. Eu acho que deve dar uns 5 litros, alguma coisa assim. 10 xícaras. É uma bem grande. Algumas marcas, ela vai ter também um modelo menor. Só que observa que o modelo menor, ele não vem com essa cestinha. Algumas marcas, tem marca que tem a cestinha mesmo no modelo menor, mas a maioria não vai ter. Ah, mas o que é essa cestinha aí? Cara, isso daqui é um negócio muito legal, principalmente para quem é adepto aí dos legumes, verduras e dos cozidos. É que enquanto você prepara o arroz, você pode preparar aqui e cozinhar. Cozinha batata, beterraba, cenoura, couve-flor. E sim, é possível cozinhar ovos na panela de arroz elétrica, tá? Pode ser enquanto você prepara o arroz, mas alguns vão dizer, ah, mas é o ovo e vai cair no arroz e tal. Então lava bem a casca do ovo ali antes de colocar aqui e tal. Geralmente o ovo, quando você compra no supermercado de bandejinha e tal, ele já vem bem higienizado, mas ele lava e tal. Aí eles vão cozinhar aqui no vapor. Só que lembra de uma dica adicional que eu já vou dar nessa questão, porque tipo, às vezes já aconteceu. Eu postei essa dica da outra panela e tal, a pessoa fala, ah, não, mas não cozinhou o ovo. O que acontece? O tempo de cozimento do arroz, ele vai variar conforme a quantidade, tá? Por exemplo, se você for preparar umas duas xícaras de arroz, vai demorar tipo... É um exemplo, tá? Na prática tem que ver certinho isso daí. Vamos supor, ele demora uns 15 minutos. Se eu faço só uma xícara de arroz, ele só demora 10. Então, você tem que ver a quantidade de arroz para fazer, que a panela fique em funcionamento por pelo menos uns 15 minutos, tá? Se você deixar 10 minutos para ficar o arroz pronto, provavelmente o ovo não vai cozinhar, tá? Mas qualquer quantidade, em cima disso, que ela fique ligada por pelo menos uns 15, o ideal, uns 20 minutos, que é o equivalente a duas, três xícaras de arroz ali, aí vai cozinhar, tá? Agora, na questão dos legumes, aí, tipo... Se você quiser, é... For preparar menos arroz, e quiser que, de fato, os legumes, eles fiquem bem cozidos, aí você corta, quando for uma quantidade menor de arroz, você sabe que a panela vai ficar ligada por menos tempo, você corta ele em pedaços menores, aí vai cozinhar bem cozidinho. Vai ficar por um tempo maior, daí você corta, tipo, umas batatas, daí você só corta no meio. Vai fazer pouquinho arroz, corta ela em quatro pedaços, tá? Então, é excelente para quem gosta aí, e também isso é uma praticidade, pô, você faz duas coisas ao mesmo tempo, e aproveita ali para economizar, né? Senão, você tem que fazer em duas panelas e tal, se fosse comparar com o gás, você ia gastar duas panelas, uma para cozinhar as batatas, outra para cozinhar as cenouras, essas coisas e tal. Aí sim, esse modelo dessa, dessa aqui, que é a PH10, de 10 xícaras, ela vem a cestinha, ela vem uma colherzinha aqui de plástico, tá? Para você mexer aqui, evitar de, tipo, o máximo possível de manusear aqui, mexer o arroz com objetos metálicos, porque, enfim, aqui ela é, ela tem um teflon antiaderente, mas, cara, sinceramente, a maioria das marcas, não sei como está a qualidade desse, tá? Assim, novinha, bonitinha, mas tem umas que, mesmo você tomando, devido cuidar de outras marcas que eu comprei, sempre limpando com o lado da buchinha, que é, tipo, só esponjinha e tal, sai muito fácil, eu não sei dessa marca, vamos ver com o tempo, se ele vai, se é um bom teflon ou não, mas evite ao máximo, se for para mexer alguma coisa aqui, utiliza de plástico, ou uma de madeira, ou uma de silicone, tá? Para evitar de riscar e também, remover o teflon. Então, vem aqui, ó, uma bela e uma cuia, ok? É outra dica também, dependendo da quantidade de arroz que você for preparar, se for muito arroz, que aqui, ó, até para 10 xícaras, tá? Aí você, dependendo da quantidade, não vai dar para utilizar a cestinha, se for muito, para muito, bem que 10 xícaras é arroz, para muita gente mesmo, mas é só uma observação nesse aspecto, senão vai subir arroz, tudo para cá e tal, mas, aí vem um copinho aqui, ó, dosador, ele tem a quantidade aqui, isso daqui corresponde, acho que ele até a boca, ele deve ser um, uma xícara, né? Por que que está dando 160 ml? Eu acho que é mais ou menos a xícara, tá? Então, geralmente eu preparo um ou dois copinhos desse daqui, tá vendo? Ele tem a dosagem em ml, e aqui em xícara, um quarto, um meio, três quartos, e até a boca, uma xícara. manualzinho, vem o cabo, o cabinho, ele é de fácil engate aqui, então ele não é na panela, às vezes, se você quiser colocar a panela na mesa, e tirar do lugar aqui e tal, o cabinho, tá? Essa, agora que eu estou vendo aqui, mas essa daqui, ela também tem um diferencial, que, com relação às que eu tenho, eu estou vendo aqui agora, a saidinha de vapor dela aqui, ela é fixa na panela, tá? As outras que eu tenho, é tipo uma pecinha que sai, tá? Ela tem uma vedaçãozinha aqui, tá vendo? Uma vedaçãozinha de silicone, e é fixa, tá? Com relação às que eu tenho ali, essa pecinha sai, então aqui, quando você quiser limpar, você tira só a borrachinha aqui, o restante ali é fixo, ok? Aqui tem a travinha de engate dela, para abrir, se você quiser abrir, tem que pressionar aqui. Na questão agora de, pelo menos, que você tenha uma noção, de entendimento, de como funciona essa panela aqui, para a gente finalizar o vídeo, é, às vezes a pessoa fala, ah, mas como que a panela sabe, que o arroz está pronto, qual é a tecnologia, por trás disso, é uma coisa muito simples, tá? E o sistema que, é, liga e desliga, que desliga, na verdade, né? Porque quem liga é a gente, mas que desliga a panela, é um sistema mecânico, que ele funciona mais ou menos, o seguinte, tá vendo? Quando você quiser preparar o arroz, você vai colocar o seu arroz, vai estar com a panela, é, ligada ali, na energia elétrica, pelo capo e tal, e você abaixa essa alavanquinha aqui, daí vai acender, a, a luz aqui, de refogar, ou cozinhar, ok? Então, o que acontece? A panela, ela vai começar a esquentar ali, a resistência e tal, tá, tá, a água vai começar a ferver, o que acontece? Enquanto tem água dentro da panela, ela só vai ferver, ela só vai esquentar, até uma temperatura de mais ou menos uns 100 graus, conforme a água da panela evapora, o que que vai acontecer? Aí, a resistência, como não tem mais água ali, pra fazer a troca de calor, ela começa a subir mais que 100 graus, então tem um sistema mecânico ali, e tem uma mola, segurando o botão pra baixo, quando essa mola, ela passa de 100 graus, ela chega ali em 105, 110 graus, ela não consegue mais segurar o botão, e daí ela solta, o botão sobe, e a panela, vamos dizer ali, entre aspas, ela desliga, mas como eu já mencionei, quando ela sobe ali, ou coisa, ela passa pro modo de baixo aquecimento, tá, então se você quiser preparar o alimento, e deixar ele, é, aquecido até a hora, que você for comer, você, ah, preparou uma meia hora antes, quiser deixar na tomada, ele fica num modo de baixo aquecimento, tá, então é tipo, a potência, a potência da panela aqui, deixa eu ver qual é que é aqui, ela é de 700 watts, quando ela passa pro modo de baixo aquecimento, ela gasta ali em torno de, acho que uns 40 ou 60 watts, tá, é, pra você ter uma ideia, a ideia pra você falar, mas isso gasta bastante e tal, vamos colocar assim, se você for preparar duas, umas 4 tícaras de arroz, acho que vai demorar sempre em torno de uns 15 minutos, se a gente considerar aqui, a panela ligada durante uma hora direto, tá, se eu deixar ela ligada durante uma hora direto, preparando o arroz, não é no modo de baixo aquecimento, ou seja, ela gastaria uns 70 centavos por hora de energia elétrica, não chega a um real, só que como é 15 minutos, ou seja, pra preparar o seu arroz, você vai gastar entre 25 centavos, a, sei lá, 25 a 30 centavos, se você faz, se você, geralmente, você pode fazer mais arroz, comer tipo, almoço e na janta, agora, se você faz questão de preparar almoço e janta e tal, vamos supor que por dia, por dia, no máximo, você vai gastar uns 60 centavos, e todo dia, se você cozinhar, no final do mês, você vai ter um gasto de 18 reais, tá, 18 reais com a panela, mas aí, cara, tem que avaliar toda a questão da praticidade, como eu disse aqui, você chega aqui, arroz é a coisa mais fácil do mundo de preparar, a gente coloca uma medida de arroz, e o dobro de água, tá, se eu coloco uma xícara de arroz, duas xícaras de água, duas xícaras de arroz, quatro xícaras de água, colocou aqui dentro, colocou seu tempero, mexeu, fechou a panela, apertou a alavanca, tá com ela na tomada ali, esquece, tá, não tem mais preocupação, de arroz vai queimar, isso e aquilo, e a praticidade, tá, a praticidade, você pode preparar seu arroz, já pode preparar junto seu legumes, batata, cenoura, couve-flor, e como eu mencionei, ovo, sempre tomando, cuidado com aquela dica que eu mencionei, se for pouquinha quantidade de arroz, pode acontecer de não ser tempo suficiente, que se eu preparo pouco arroz, ele vai ficar pronto mais rápido, se eu preparo uma determinada quantidade de arroz, ele vai demorar mais tempo, então você tem que ver aí uma quantidade de arroz, que a panela fique ligada, por mais ou menos, uns 15 a 20 minutos, ok? mas basicamente é isso galera, aí depois eu faço um outro videozinho, é preparando, mas o arroz não tem segredo, é cobradíssimo, é abrir aqui, colocar a quantidade de arroz, colocar a quantidade de arroz, colocar o tempero, se você usa tempero pronto, coloca ali a dosagem e tal, colocou, fechou a panela aqui, apertou aqui, esperá-la destravar, e comeu o seu arroz, beleza? Então é isso aí, gostou do video, dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais videos, falou!